Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô dentro aqui de uma Compass S 2022, onde eu tô de cara aqui ó, mostra aqui ó, é isso aí, a Central Multimídia Adventure Plus de 10 polegadas, imensa e linda demais, tá ansioso pra ver tudo que você pode fazer por ela né, então vamos lá? Então ó, de cara, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que aqui é a Home né, essa parte principal e você consegue notar que ela tem três páginas né, aqui ó, você tem as opções de conseguir defini-la, você quer adicionar uma página ou remover alguma, por quê? Aqui ó, você pode pegar e clicar aqui em cima e olha que legal, ela vira a principal, notou? Voltou aqui pro Home mais uma vez, ah não, eu quero Android Auto, clicou aqui, olha que legal ó, clicou nessa parte, jogou aqui ó, pro Android Auto, tá vendo? Como é que você consegue acelerar as coisas a partir da página principal e aqui embaixo ó, é exatamente o telefone ó, cliquei aqui nesse botão, olha lá ó, ele já jogou pra todas as chamadas que tem no meu telefone que tá conectado ao carro, tá? Então na prática é isso, se você quiser adicionar páginas né, com outras funções, você vai passando pra direita ou pra esquerda pra fazer isso, tá? Além disso, algo que eu quero te mostrar é aqui embaixo, por quê? Existem botões ali embaixo que vão mexer na central multimídia de acesso rápido né, então esses daqui seriam como se fossem botões fixos né, só que todos eles são em touch screen, quando você desliga o carro apaga tudo e aqui ó, vou até aproveitar pra ligar o ar condicionado, olha que legal, você, aqui você liga e desliga a sua central e aumenta e abaixa o volume, aqui é exatamente onde você regula o seu, ajusta o seu rádio né, pra você regular direitinho e aqui tá vendo que tem duas paletas pra cima e pra baixo, isso aqui significa que é o ar condicionado ó, digital tá? E na hora que eu vou mexer ó, vou colocar aqui na direita em 24 e na esquerda aqui eu vou botar em 17, filma aqui em cima aqui pra te mostrar, olha ó, lado esquerdo ó, 18 tá vendo? Chegar até o 17 e o lado direito ó, 24 graus, então aqui é a temperatura que tá até escrito ali fora, por quê? É fora do carro e a de dentro tá separado aqui por cada um deles, então vamos de uma vez lá nessa parte de ar condicionado pra você verificar ó, tá vendo aqui ó, climatizador, olha que legal, na hora que você clica ele pergunta a maneira qual você quer e o interessante aqui pra você sincronizar os dois lados, que é o quê? O lado esquerdo e o direito né, o do motorista e do carona ficarem guais, você tem que apertar nesse botão aqui ó, sync, olha só, os dois foi pra 17, aí você fala, pô Luiz, então não mudou nada, só mudou a temperatura, ele não tem um ar condicionado digital? Tem sim, aí você vem na função alta, e agora ó, ó o barulho ó, até aumentou a ventilação, pera aí que eu não quero isso tudo de temperatura não, deixar aqui no 22, que é uma temperatura mais agradável né? Ih rapaz, tá gelando a balde aqui, pera aí, coloquei 23, acredito que ele vai regular daqui a pouquinho, e você tem também a saída de ar aqui atrás que ajuda a chegar nessa temperatura de forma mais calma, tranquila aí, pra gente fazer o nosso vídeo, pegou? Então o legal que, os direcionais, tá vendo? Você tem tanto aqui em cima, que é onde você seleciona né, clicando aqui no boneco, olha ó, só pela frente, pela frente por trás, pelo pé, aqui pra baixo, pra cima, e também aqui, ele tem esse visor né, onde você tem essas opções, só que, filma aqui embaixo mais uma vez pra gente mostrar, aqui embaixo você também tem as mesmas opções ó, aqui você define o ventilador ó, inclusive desliga, olha só, e aqui você tem a opção do alto, o desembaçador dianteiro e o traseiro, e aqui você liga e desliga o seu compressor, aqui você fecha a ventilação e nesse você altera pra onde vai, pegou? Então tô mostrando aqui só pra você ver o que a Jeep fez, ela dobrou os comandos né, porém o de sincronizar você só vai ter na parte digital, show? Além disso, nós aqui da Luiz Intermediações gostamos de fazer o mais difícil primeiro e por isso, nós vamos começar direto na parte de veículos tá, aonde você tem aqui ó, aqui é o áudio, aqui é o home, ar-condicionado, aqui é o GPS do carro original tá, nesse aqui o Android Auto ou Apple CarPlay, nesse aqui a parte de veículo e nesse último, olha que interessante, são os aplicativos tá, simplesmente isso. Então olha só, o que que acontece, aqui é pra eu favoritar os aplicativos que eu acho mais interessante na hora de clicar nesse botão, aí você viu que eu cliquei e favoritei ali a atualização de software, olha o que que acontece, vem pro favoritos, tá vendo? Simples assim, se você não quer mais, você aperta, segura né, e pode alterar a posição dele aqui nessa tela, então tá ali ó, tá como favorito que significa que a estrelinha tá marcada, essa aqui é a estrelinha vazia, show? Apertei aqui, segurei, olha que legal, eu posso desfazer esse, né, a hora que eu coloquei como favorito, na hora que eu clico aqui ó, vamos lá, vou desfazer, beleza, foi removido né, de favoritos, aí ó, olha quando eu volto lá no favoritos, não está mais, simples, prático e rápido. Aqui ele vai te falar os aplicativos que recentemente você utilizou, nesse aqui você vai separar por categoria, olha lá, mídia, conforto, navegação, telefone, tá vendo? E aqui você tem todos de uma vez só, pra favoritar aqueles que você acha mais interessante. Bora então pra configuração do veículo? Bora! Então ó, cliquei aqui em veículo, a gente vem um por um pra você entender muito bem como funciona. Clicando ali na câmera de visão traseira, igual você consegue ver, é pra que caso você queira ir pra frente, vendo a câmera de trás, está disponível. Vamos dizer que tem alguém, sei lá, né, vou colocar aqui uma situação esquisita aqui, vamos dizer que tem alguém que está no carro de trás, está te seguindo, você quer ver a placa, você clica nisso aqui, mesmo com o drive marcado na sua marcha, né, você está no drive indo pra frente, você clicou ali, você tem acesso a sua câmera traseira, tá? Outro ponto aqui interessante, ó, configurações, olha que legal, é aqui que você define o idioma do seu carro, né, somos Brasil, português. Módulo da tela, o que que é isso, ó? Agora, você tem a opção de definir a luminosidade da tela ali, como manual ou automática. Como funciona a automática? Simplesmente na hora que você estiver à noite e a luminosidade do farol for acendida automaticamente, que já vem nesse veículo, nesse modelo longitude, o que que vai acontecer? Vai esmaecer a tela pra não ficar tão forte. Pegaram? Aqui a luminosidade, se ela for manual, você define, tá? Que ali, ó, tem um modo diurno e tem um modo noturno. Então, se você quer que a noite ele fique no 10, você pode colocar. E se você quiser no automático, olha só como é que ele altera, porque ali está aceso o nosso sensor de farol. Pegaram? Além disso, você pode definir o tema. Olha que legal, na hora que você abre, você tem o tema 2. Vamos alterar ele ali, ó, vamos ver se ele vai ficar mais bonito. Olha só, ele fica um dourado com cinza. Tá vendo como é que ele ficou diferente? Vamos ver o tema 3? Aqui, ó. Olha lá, como é que ele alterou todos os botões, tá vendo? Ficou mais moderno, né? Ficou mais chique. Aí, ó. Olha o tema como é que fica diferente, né? Olha lá, o azul. Pô, gostei, hein? Isso aqui ficou modernão. Gostei. Aí, você pode vir aqui e pode simplesmente alterar o seu tema pro tema 3. Como é que ele vai ficar? Vamos ver? Parece que ele ficou meio roxo, né? Acho que ele tá terminando de alterar os itens ali, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Ah, ele ficou amarelo, ó. Amarelo e alguns detalhes roxos. Tão vendo? Qual que vocês preferiram, hein? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Vamos ver qual o tema que eu vou deixar aqui. Colocar no tema 1 de novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ficou mais lisão, branco e preto. Gostei mais do tema 2. Põe pra mim nos comentários aí qual tema que você mais gostou, né? Acho que o tema 2 é mais de coroa. Então, é o que eu preferi. Vamos lá? Chegamos aqui em configurações, definição de temas. Agora nós vamos falar unidade. É pra exatamente você definir entre quilômetros e milhas e a pressão dos seus pneus. Porque esse carro aqui tem um sistema de monitoramento de pressão. Então, você prefere que ele apareça em quilopascal, em bar ou então PSI. Show? Além disso, temperatura inicial, só fora a night. E aqui também tem um consumo instantâneo. Que ele pode ser litro a cada 100 quilômetros. Que na hora de fazer a conta você pode se confundir. Como que funciona quando é litro em cada 100 quilômetros? Você tem que pegar 100 e dividir pelo número de litros. Porque tem pessoas que eu já observei isso acontecendo em concessionária, hein? E você fica ligado. Tá lá o carro. Aí o cara entra. Nossa, o carro tá fazendo 18,5. Aí é 100 dividido por 18,5. Aí quando o cara fez a conta, deu quanto? 5,3, né? 5 quilômetros por litro. Nossa, o carro tá bebendo muito. Então, assim, fica ligado nisso aqui. Que as pessoas podem estar tentando te enrolar. E aqui na Luís Intermediações é verdade e transparência sempre. Tá? Chegou aqui. Clicamos em quilômetro por litro. Agora sim, na hora que aparecer no seu computador de bordo. Vai estar da forma mais habitual que você utiliza. Tá? Outro ponto aqui. O barulho, o som na hora da tecla. Tava 100. Eu vou ativar ele aqui. Que eu gosto. Que toda hora que você clica, você sabe realmente a hora que funcionou. Tá? Outro item. Olha que interessante, né? Pra você observar. Durante toda a central multimídia, ele tem um izinho aqui. Tá vendo? E esse I, quando você clica, pra ele te explicar o que é que tá acontecendo. E ali, ó, exibir rótulos de barra da categoria principal. Tá vendo? A gente pode dar ok. Olha lá, ó. Principal, midi e conforto. Aí você desmarca. Olha que interessante. Saiu. Viu? Simples assim. Aqui na Luís Intermediações você vai aprender o que você realmente pode fazer. Eu prefiro 100. Eu acho que pela imagem eu consigo entender de forma bem fácil aqui. Olha que legal. Navegação por setas mostrado no painel. Turn by turn. Caraca, hein? Esse é show. Ou seja, ele vai mostrar no meio do painel as setas pra onde você deve virar. Muito legal. Outro ponto aqui é o perfil. Lembra que eu falei com você que você poderia montar o seu perfil sobre o carro? Então é exatamente isso que acontece aqui, ó. Você vai definindo todos esses itens aqui. que a gente vai passar um por um, mas você pode criar um perfil seu Jeep no carro. E a partir do momento que você configura, ele vai estar lá na tela pra você escolher a partir do seu nome. Bom demais, né? Então bora lá? Meu perfil a gente já passou sobre definir tema. Tela tátil. Exibir. Cadê aqui, ó? Exibir rota da página principal a gente já passou. Navegação por setas. Formato de hora. 24 ou 12 horas. Opção de voz. Você prefere falar com uma mulher ou com um homem na hora que você estiver na navegação e também nos comandos de voz do carro? Aí é contigo. Outro item ali, ó. Palavra de ativação. Você consegue alterar os comandos de voz do carro lá pra e-Jip ou e-Connect, né? E você pode, inclusive, desligar as opções de voz. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Não tenho que negar. Mas, cara, é muito melhor você usar o seu Google Assistente ou então a sua Siri do celular, tá? Outro ponto aqui, ó. Passando mais um. Interrupção da chamada de voz é exatamente quando você consegue interromper antes da exibição do conteúdo. Ele vai te autorizar ou não. Então, assim, quando você parar de ouvir e falar, ele simplesmente vai ali e vai interromper o que ele está dizendo, tá? Aí é legal estar marcado também se você achar interessante. Exibir lista de comandos, né? Isso aqui também é na hora que você tiver um comando de voz. Você pode pedir pra ele... Você chama e-Jip ou e-Connect e tal. E aí ele vai te falando lista por lista dos itens. Tem gente que gosta e tem gente que já grava os comandos, tá? E vocês vão ver um momento ali que dentro dessa parte de comando de voz, ele já diz pra você de forma bem intuitiva qual que é a forma de você dar cada comando sobre ventilação, né? Você pode pedir pra ele alterar a ventilação, a temperatura do acondicionado, tudo isso por comando de voz, tá? É temporizador pra desligar a central multimídia. Isso é depois que você desliga o carro. Ela pode continuar ligada 20 minutos depois. Cuidado que isso pode descarregar a sua bateria. Outro ponto, desligar a central multimídia na hora que abrir a porta. O que você acha? Você liga ou desliga essa função também. Outro item, área de favoritos nos pop-ups, né? Você pode simplesmente vir e desligar aqui. Área de favoritos, desfavoritar pop-ups. Você vem e tira também se você achar isso interessante. O que é o pop-up, né? É exatamente quando aquele aplicativo aparece toda hora na tela pra você, pois nada nada essa central multimídia é um tablet. Concorda comigo? É um tablet. Então ela tem também esses pop-ups. Outro item ali, pop-up de nova mensagem no seu SMS. Se você gosta que aparece ou não, né? Vamos tirar, que às vezes eu tô numa viagem aí e ela vai aparecer em cima da hora que eu preciso tomar uma decisão no trânsito, tá? Mensagem de chamada perdida. Você acha interessante isso aparecer? É um pop-up também. Você pode ligar ou desligar. Pop-up da navegação, sempre é bom deixar. E ali, ó, configuração de navegação. Olha que legal. Como que você quer que exiba o mapa, né? Olha que interessante. Horário de chegada, distância, fluxo do trânsito. É, área lateral. É, o ver mapa. O que acontece? Esses itens aqui, eu não vou abrir pra vocês tudo e vou mostrar, porque senão a gente vai ficar com um tempo muito extenso, né? Do vídeo. E é algo que diversas pessoas, e é o que eu te aconselho a fazer, é, utiliza pra quando você estiver andando, pra ficar algo mais estético, né? É a forma que eu utilizo e você me corrija se eu estiver errado. Põe nos comentários se você discorda de mim, tá? Eu quero sempre a verdade e eu tô pronto e disposto a evoluir. Quem sabe você não pensa diferente de mim e eu tô perdendo uma série de coisas por não estar te ouvindo. Então, fala comigo, tá? A forma que eu te aconselho, principalmente em viagens, é realmente utilizar o do seu Android Auto ou do Apple CarPlay. Principalmente esse carro que é essa central multimídia, ela é espelha pelo wireless. Então, eu te convido aí agora, na descrição desse vídeo, onde tem um espelhamento wireless, onde eu mostro como que você faz e como que isso funciona. Então, assim, você vai estar com o celular no seu bolso mesmo e você vai poder ver todos os itens do Android Auto. Por quê? A atualização do seu celular é mais simples, mais prática e mais rápida. E, pô, o Google não quer que as pessoas invadam favelas e venham a ser assassinadas, né? Então, não sei se isso vai acontecer com a multimídia, mas eu geralmente oriento todo mundo a utilizar a atualização do seu mapa. E antes de você viajar, você vai lá, atualiza o seu Google Maps, seu Waze, seu sistema da Apple e vai pra viagem. Agora, se for um trajeto conhecido, pode usar o mapa daqui, que às vezes ele vai te dar comandos falando sobre o radar, sobre a velocidade máxima da via, tudo isso, te orientando pra te proteger de multas, ok? Outro item aqui, né, o roteiro, o ensaio, são vários itens que você consegue definir. Igual, por exemplo, aqui, ó, o mapa, ele tá 3D, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cliquei aqui, ó lá, ó, esse é o mapa 3D. Aí você tem a opção de clicar aqui, ó, transformar ele em 2D. Olha só, tá vendo? Aqui tem o formato também de você deixar ele só pro norte. Olha que interessante, tem a informação do preço da gasolina, que já joga diretamente ali na tela. E você tem essas soluções logo aqui do lado, pra poder definir como que você vai andar, ok? Vamos voltar lá pro meu veículo? Além disso, olha, você tem as configurações de áudio. Olha que legal, você tem o Balance e o Fader. E tá vendo esse emblema aqui? É o da Beats mesmo. Então, é onde que você quer que o som toque, né? Caso você queira zerar, você clica aqui no meio que ele fica centralizado. Então, o que que é isso? Pra você desligar os demais alto-falantes e deixar o som pra apenas uma pessoa. Não consigo ver muita utilidade nisso, mas eu já peguei alguns carros que o motorista ficava com o som só do lado dele. Eu respeito, mas quero que você me informe se você costuma utilizar esse item aqui que todos os carros têm, tá? Outro item aqui, ó, equalizador. Olha que legal, grave, médio e o agudo, você consegue ajustá-lo também. E ele tá bonito com esse embleminha da Beats aí, porque esse daqui vem com um PEC 80 anos, onde você tem a possibilidade de ter esse som, tá? É, pra você, obviamente, ajustar, só clicar pra cima e pra baixo em cada um deles que vai ficar do jeito que você acha melhor. Adaptação à velocidade é o quê? Você tá a 100 por hora, o lado de fora faz muito mais ruído do que você estivesse parado com o carro. Então, progressivamente, a partir da sua velocidade, essa central multimídia vai ajustar o som pra você. Pegou? O barulho do som nos ventos, nos retrovisores. E também, no piso, né, o pneu no solo, ele vai dar essa diferença aí. E aí você pode pedir pro carro ajustar isso automaticamente, ou então você fica girando o botão toda hora, ah, meu som tá baixo, aumenta. Ah, meu som tá alto, abaixo. O carro faz isso pra você, tá? Outro item aqui, execução automática. O que que é isso? Conectou o Android Auto, conectou qualquer item diretamente na entrada USB, ele vai chegar tocando a música sem nem saber. Então, é uma coisa que você deve definir se você prefere também, toda vez que entrar no carro, dar o play, né? Eu gosto de deixar a execução automática, porque é bom que você chega no carro e já volta de novo aquela música que eu tava ouvindo antes. Chique! Outro ponto, ligar a central multimídia automaticamente. Como é que é isso? Porque isso é um item bem interessante que a Fiat e a Jeep tem, que é o recordar a última função. O que que é isso? Você pode dizer que sempre quer a central multimídia desligada, você pode dizer que sempre quer a central multimídia desligada, ou então ele vai recordar a última vez que você utilizou pra deixar assim. Bem legal, tá? Outro item aqui, ó, o rádio desligar quando abrir a porta. Abriu a porta, o carro desliga. Ou você tem que vir no botão desligar. É aí você que define, tá? Outro ponto, ajuste de volume. Olha que legal. Aqui não é o ajuste de volume de todos os sons. É o ajuste de volume de cada som separadamente. Se eu vier aqui agora no volume, ó, ó, tá vendo? Girei ali, ele aumentou o volume da voz, né? Porém, eu posso deixar o volume de navegação maior do que o volume de telefone. Porque talvez eu veja que é mais importante. E ali é o volume inicial de cada coisa de forma individual, entendeu? Você conectou a mídia, ligou o rádio, ele vai abrir no 12. Ou então você gostaria que ele abrisse no 5 ou no 30, né? Você vai tomar um susto dentro do carro. É pra isso que funciona, pra você definir cada um deles, ok? Aqui concluímos essa parte aqui de configuração de áudio, né? Agora, aqui é pra você restaurar a área de aplicativos na ordem original e padrão, tá? Aqui você vem restaurar configurações pra padrão de tudo, né? Do relógio, do áudio, de tudo, tudo, tudo. E aqui tem mais opções de perfil. Olha que legal. Você pode editar o nome, ó. Aqui tem o driver 1, que a gente acabou de configurar. E eu posso colocar aqui no nome do driver 1. Olha ali. Luiz Intermediações. Olha que legal. É um formato aqui, ó. Isso, é o limite aqui, né? Então, você pode colocar aqui Luiz Inter. Aí você vem, salvou. Tá ali. Esse é um perfil. E aí você vem com todos os itens ali, ó. Editar avatar, ó. Você pode escolher qual que é você. Então, vamos colocar esse aqui. Ah, não. Eu quero animais. Olha que legal. Você tem o avatar ali do animalzinho. Tem também de marca. Olha só. Jeep, Mopar, Trail, SRT. Olha que bonito isso aqui, hein? Gostei. E tem também os personagens ali, ó. Que você pode utilizar. Tem um mago, né? Cada um tem um ponto que você pode selecionar, ó. Esportes, principal e cores. Pode botar um branco, preto e vermelho ali, simplesmente, né? É... Gostei do... Como é que é o nome daquele avatar lá? Cadê, ó? Personagens aqui, não. Cadê, ó? Essa marca aqui, ó. Isso aqui que eu achei maneiro. Isso aqui que eu gostei. Salvou. Beleza. Editado. Ali tem o pop-up de boas-vindas, como você gostaria que fosse. E você pode, inclusive, remover o perfil e o que ele tá vinculado e as configurações dele. Olha que legal. Aí você vai pras configurações daquele perfil, que foi tudo que a gente acabou de fazer. Caraca, hein? Tá vendo? Quanto que vale a consultoria dessas pra você ver o seu carro, hein? Excelente. Muito bom. Bora mais uma? Ó. Aqui, segurança e assistência de direção. O que é isso? Sensor de estacionamento. Você gostaria que ele fosse apenas sonoro ou visual, utilizando a câmera? Aqui você escolhe. Volume do Park Sense dianteiro. O que é isso? Sensor de estacionamento dianteiro. Qual o volume que você quer ouvir na hora que você estiver estacionando pra frente, né? Baixo, médio ou alto, tá? Outro ponto. Volume do Park Sense traseiro. Baixo, médio ou alto. E aviso de distância lateral. O que é isso? Esse carro aqui, ele tem Park Assist. Então, as laterais dele também tem sensor. Você gostaria que ela tivesse volume ou não? Tá vendo? Bem interessante, né? Outro ponto. Hora e data. Aqui você pode sincronizar com o seu GPS. Obviamente, ele vai utilizar as configurações aí do Android Auto. E também conectado à internet. Se você desmarcar, automaticamente você pode ajustar a sua hora. Beleza? Manualmente. Aqui também o formato de hora. E aqui a hora no barro de status. Tá vendo que a hora tá aqui em cima? Eu não gosto de ficar vendo hora nesse negócio. Eu acho muito feio. Tá? Eu gostaria de tirar. Apertou aqui. Ele vai simplesmente desaparecer lá de cima. Ok? Outro item também, o ajuste da data. Se você define que a hora deve ser junto com o GPS, a data também vai ser automaticamente junto com o GPS. Ok? Chegando aqui em telefone e bluetooth, é a hora que você vai gerenciar o seu dispositivo. Tem ali o Luiz Oliveira, que aqui ele tem o Android Auto. E aqui, ó, você pode colocar pra ele sair da finalização do Android Auto e jogar somente pro Bluetooth. Por quê? Quando você tá aqui no Android Auto, olha que legal, pra você aprender a utilizar cada um desses itens, você vai num link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Que é o quê? Ou o Apple CarPlay, tá? Eu fiz dos dois. Você pode vir aqui, dar play no seu Spotify, você pode trocar a música, tá vendo? E ele vai aparecer pra você e vai tocar a música. Se você quer só a música e não quer o Android Auto, você vai lá e altera. Porque no Android Auto aqui, ó, tem diversas outras funções que você pode utilizar aí no seu carro. Chique? Então, voltando aqui pra parte do meu veículo, tá ali, ó. Você pode também colocar o não perturbar em todos os telefones, né? E aí você vai deixar de ter as informações diretamente do carro. E aqui você pode ativar dois telefones ao mesmo tempo. Olha que legal. Já pensou? Tem dois telefones dentro do carro. Cada um vai tocar o telefone e você pode atender no carro. Então você e sua esposa ao mesmo tempo. Bem interessante, tá? Outro item é a parte de voz, que tem as opções dele masculino e feminino. A gente já passou por alguns itens desse aqui. E exibir lista também. Porque a gente fez o perfil primeiro. Então a gente já matou uma série de outros itens. Você vai ver que vão estar espelhados em demais locais nessa central. Além disso, tem aqui a parte de GPS, que eu também já mostrei pra vocês. A parte de câmera, que aqui, como é que funciona? Olha só. Isso aqui é bem simples. Câmera de ré com atraso. O que é isso? Você acabou de dar ré. Quando você encaixar no D, ele vai dar um atrasozinho ali de 5 segundos, 10 segundos, com você vendo lá de trás. Eu já vi gente que fala, nossa, me dá um nervoso. Parece que o carro tá indo pro lugar que eu não sei. Tá indo pro lugar errado. Beleza. Se você não quer, você desmarca. E tem também as linhas de orientação ativas de câmera de ré. Deixa eu te mostrar como é que é. Quando você coloca o pé e aí você vai dar ré, olha que interessante. Tem umas linhas ali, não tem? Luiz, não gosto disso. Tem pavor disso. Então você quer somente olhar, né? Beleza. Desmarcou aqui. Desmarcou aqui. Olha que legal. Você simplesmente retirou as linhas de orientação. Então, na prática é isso, de forma bem simples, prática e rápida. Aqui, você também tem informações sobre o espelho e também sobre o parabrisa. Então, o que é isso? Olha que legal lá na frente. Rebater automaticamente os retrovisores laterais. O que é isso? Quando você trancar o carro, ele vai, ó, fechar. E a limpeza automática ou o sensor de chuva do carro, você também vai ativá-la diretamente na sua central multimídia, tá? Luzes. Olha que interessante. A luz de ambiente interno. Qual que seria a intensidade que você quer que ela esteja, né? Na hora que você acender. E o sensor crepuscular também, ele diz ali qual que é a sensibilidade dele, né? Um, dois ou três. Ou seja, ele vai ser muito cedo, que é o um, intermediário ou no três. Vai ter que estar mais escuro pra ele poder acender, tá? Outro ponto ali é o acendimento temporário dos faróis, que é exatamente o follow me home ou leave me home, né? Que é quando você clica pra abrir o carro, fica o farol aceso ali por um período. Você tem aqui até no máximo 90 segundos deixando o seu farol aceso, tá? Outro item interessante são as luzes de cortesia, né? Se você vai deixá-las acesas ou não. As luzes de curva, exatamente quando você estiver virando, e piscar luzes ao travar. Então assim, você trancou o carro, o carro vai, ó, piscar. Tem gente que não gosta, você pode tirar também, tá? Lembrando, quando a bolinha está cheia, está ligado. Quando a bolinha está vazia, está desligado. Outro item aqui, que é exatamente os freios, é o freio de estacionamento automático. Então o que é isso? Você vai chegar com a sua marcha e vai colocar no P. Quando você colocar no P, ele vai colocar também o freio de mão pra funcionar. Porém, quando você tirar do P, ele também vai tirar da opção. Ele vai ser automático. Legal, né? Muito bom. Portas e travas. Olha que legal. Travamento automático da porta. Então o que é isso? Quando você começar a andar com o seu carro, ele vai, pra, trancar, tá? Outro ponto, destravamento automático das portas ao sair. Então o que é isso? Quando você abrir do motorista, destrava todas as demais. Tem também a opção de piscar as luzes ao travar, né? Que a gente já marcou lá atrás. Buzinar ao trancar. Tem gente que se incomoda, tá? E esse carro faz barulho, tá? Bem alto. Eu já vi pessoas reclamando disso. Porque o volume é alto do aviso. Então se você não gosta, vem aqui e desliga. Outra coisa. Buzinar na partida remota. Quando você aperta duas vezes, que esse carro aqui tem, apertou duas vezes, ele faz e liga. Ou então você pode fazer com que ele não faça barulho algum. Que é simplesmente você desligando aqui a marcação. Chique. Outro item. Um toque na chave eletrônica destrava o quê? Todas as portas ou somente a porta do motorista? Isso é bom pra quem anda muito sozinho. Então se você tá sozinho e alguém pode querer entrar pelo lado do carona, você vai lá e põe só pra travar a porta do motorista. Pegou? Pra você abrir todas, você tem que apertar mais uma vez. Entrada sem chave. Então o que que é isso? É exatamente a possibilidade do passive entry. Na hora que você põe a mão ali, ele destranca e você não precisa apertar botão nenhum. Bom demais, né? Deixe isso habilitado pra você usar o que você pagou pelo seu carro. Além disso, você tem opções aqui ao desligar o carro. Como é que seria o acendimento dos faróis, né? A gente já colocou lá de 90 segundos. Outro item. Temporizador da central multimídia. Então assim, depois você desligou o carro, ela continua ligada por 20 minutos ou ela fica desligada, tá? Outro item. Desligar a central multimídia ao abrir a porta. Aí é uma opção que você também pode fazer. Se você acha interessante, toda vez você vai e aperta o botão pra desligar. Além disso, temos aqui a opção de áudio. E as configurações de áudio, nós já passamos por ela, né? Aqui tem as notificações que também já passamos por ela. Que são aqueles pop-ups que vão vir enquanto você estiver utilizando o carro. Chegando as coisas no seu telefone, vai aparecendo tudo na tela, tá? Geolocalização, você tem que deixar ligado, porque esse carro aqui tem um aplicativo que funciona de forma perfeita, onde você liga, desliga, sabe a quantidade de combustível e várias coisas no veículo. Fique atento com isso. Não deixe isso desmarcado, tá? Nesse ponto aqui, atualização de software. E o que é legal é isso aqui, olha que interessante. Todas as Wi-Fi's que estão disponíveis pra você atualizar o software da sua multimídia tá ali. Então ele realmente virou um tablet. Utilize sempre a atualização de software quando possível, quando você lembrar. Ou deixe com que ela fique automática, que ele vai baixando as atualizações, que vai deixando sua central sempre 100%, sem ter necessidade de você ir na Jeep com ela, tá? Aqui, informação do sistema, né? Que são itens relacionados à versão do seu carro, quando você for fazer algum tipo de recall e tudo, ele vai ver se essa central multimídia desse carro e pegar os códigos. E aqui tem a restauração. E olha que legal. Você pode zerar somente o rádio, zerar somente a parte de ordem padrão, pode apagar os dados pessoais, pode restaurar a senha do Wi-Fi pra projeção, que é exatamente essa Wi-Fi pra você conseguir espelhar a tela do seu telefone, né, sem fio e a restauração de fábrica de todos os itens. Caraca, hein? É conteúdo abalde, hein? E aí, o que você tá achando desse vídeo? Coloca pra mim nos comentários aqui que eu quero saber se o que eu tô fazendo tá sendo um serviço ou algo em qualidade e excelência que você apaixonou e ainda tomou a decisão de compra por esse veículo. Legal, né? Além disso, nós vamos aqui pra parte do Android Auto, já mostrei. A parte do mapa tá aqui, você pode também, inclusive, procurar, né, os itens que você deseja. E o legal é que, ó, você vai passando pro lado, você tem os temas aos quais você busca. Bar, pub, posto de gasolina, caixa automático, tem uma série de itens aqui. Aqui é exatamente a parte do ar-condicionado que a gente já mostrou e aqui vem a multimídia. Olha que legal. Tá ali, ó, você vai trocando e vai passando. Ele vem ali com a tela, né, do áudio, do som que está passando pra você. E aqui, ó, você consegue selecionar qual que vai ser o item que vai aparecer. E aqui, ó, telefones ativos voltou mais uma vez. Não perturbaram pra não tocar. Se você quiser adicionar um dispositivo, você vem por essa outra tela, tá? É... E aqui, ó, o que que acontece? Que é interessante você ficar ligado. Quando você clica nele, você tá definindo qual que vai ser o dispositivo onde vai sair o som. Então, aqui são as fontes, tá? Então, ó, a MFM vem aqui e você altera. Pra você gravar qual a rádio que você gosta, vamos dizer que você queira essa rádio aqui, ó, passar pra cá, ó. Isso. Você quer trocar ela, você quer favoritar ela. Você aperta aqui, segura, tá lá, ó, já foi alterado. E é assim que você pode fazer com todas as demais. Show? E se você quiser que o som saia pelo USB, clicou aqui, tá até o desenho do pendrive ali pra ficar bem fácil e intuitivo pra você. Ok? Além disso, página inicial a gente já mostrou. E algo interessante que ele tem aqui é que ele é um tablet mesmo. Você arrasta pra baixo aqui pra ver notificações, temperatura externa e colocar algo que seja mais rápido pra você, ó. Tá vendo? Ajustar configurações do relógio. Tudo você faz como um tablet de verdade, pois é o que é a proposta da Jeep. Então aqui você ativa o seu comando de voz, assim também como no botão no volante. E aqui são os outros itens, ó. Na ativação, ver se o carro tá conectado no Wi-Fi, tá vendo? Você clicou, você consegue conectar o carro direto no computador e tal. E fazer, inclusive, ele de remoto aí, né, pra poder conectar mais aparelhos. Chique! Ah, tava quase me esquecendo aqui. Dois itens muito importantes. Esse carro aqui tem um roteador Wi-Fi que você pode contratá-lo pela TIM, né? Olha que legal. Tá aqui, ó. Você habilita o hotspot pra que você dispare esse Wi-Fi pra demais pessoas. E o acordo deles é exatamente com a TIM, igual você consegue ver ali, ó. Você consegue fazer uma compra do hotspot 4G. E você, inclusive, consegue configurá-lo aqui, ó. Olha que legal. O nome, a senha e a segurança WPA2. Outra coisa também que é bem interessante é que você chegando aqui, ó. Você tem um modo wallet, né? Exatamente aquele de estacionamento que fica meio escondido pra você bloquear na hora que as pessoas estiverem usando o seu carro, na hora que você estiver no restaurante. pra elas não poderem acessar nenhum tipo de mensagem, nenhum dos itens que ficam armazenados no seu carro. Muitos itens, mas muitos itens mesmo. E olha, pode falar? Uma coisa que eu gostei muito foi o touch dela. Tá muito rápido e o GPS, então, fenomenal. Muito bonito. Então, põe aqui nos comentários a sua impressão, porque é o seu feedback que nos faz evoluir. Então, inscreva-se no canal, nos siga nas redes sociais. E lembre-se, hein? Nós somos uma loja de verdade, com sede em volta redonda, ansiosa pra te atender com maestria. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!